Seja muito bem-vindo ao nosso canal, eu sou Marvin Viana e nesse vídeo de hoje vamos falar de Santa Brisda, uma grande santa que teve um projeto de vida que podemos dizer deu certo. Então se você quer ter uma vida que dê certo aos olhos de Deus, continue conosco, mas antes disso vamos fazer o nosso momento de oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me veis e que me ouves. Adoro-te com profunda reverência e peço-te perdão dos meus pecados e a graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então nesse vídeo de hoje vamos falar sobre Santa Brígida, que é conhecida também como Brigitte. Nasceu em 1303, princesa do castelo de Finstad, filha do rei da Suécia. Sua família real era tão piedosa que forneceu vários santos à igreja. Além disso, também construíram vários mosteiros, hospitais e igrejas usando a própria fortuna. Seguindo o exemplo de sua família, Brígida ajudava em obras de caridade desde a infância. Além disso, ela tinha o dom de revelações. Essas revelações foram todas escritas por ela na língua sueca. Mais tarde, elas foram traduzidas para o latim, formando grandes volumes. Tais obras ainda hoje são consultadas por teólogos, historiadores e fiéis como fonte histórica. Durante sua juventude, Brígida foi dama de companhia de uma rainha chamada Bianca, na cidade de Namur, na atual Bélgica. Por causa dessa função, ela estava sempre presente nas cortes, cheias de luxo e riqueza. Contudo, ela não se deixou estragar nestes ambientes cheios de besteiras. Pelo contrário, ela se manteve fiel à sua conduta cristã e preservou sua fé, nunca se afastando da caridade e da dignidade. Com 18 anos de idade, Brígida se casou com um nobre de nome Ulf Gudmarsson. Seu marido também era um cristão fervoroso. Brígida e Ulf tiveram oito filhos. Dentre eles, destaca-se uma filha que também foi canonizada, Santa Catarina da Suécia. O casal, e especialmente Brígida, cuidava da educação moral, formal e religiosa dos filhos com toda a dedicação. O casal Brígida e Ulf viveu um duro golpe, a morte de um dos seus filhos. Depois disso, eles decidiram ir em peregrinação até o Santuário de Santiago de Compostela, na Espanha. Quando voltavam, Ulf ficou gravemente doente. Quando isso aconteceu, Santa Brígida teve uma revelação em sonho, por intermédio de São Dionísio. No sonho, ela ficou sabendo que seu marido não morreria, e realmente ele ficou curado. Logo depois, porém, decidiu ingressar no mosteiro de Aválsra, lá onde seus filhos já viviam como monge. Em 1344, Ulf faleceu, deixando Santa Brígida viúva. Uma vez viúva, Santa Brígida retirou-se de uma vez por todas para a vida religiosa. Ela guardava em seu coração o antigo projeto, que era o de fundar um mosteiro duplo, tendo uma área para homens e outra para mulheres. Desse projeto nasceu a Ordem do Santo Salvador. Os religiosos seguiam as regras de vida de Santo Agostinho. A própria Santa Brígida passou a viver neste mosteiro, até que a ordem fundada por ela foi aprovada oficialmente pela igreja. Depois dessa aprovação, ela mudou-se para Roma. Santa Brígida viveu em Roma durante 24 anos. Lá, trabalhou para a moralização dos costumes. Também lutou para que o Papa, que na época, por divisões dentro da igreja, estava em Avignon, na França, voltasse para Roma. Contanto, com o total apoio do rei da Suécia, ela construiu nada menos que 78 mosteiros espalhados pela Europa. Santa Brígida faleceu em 23 de julho de 1373. Ela estava numa peregrinação à Terra Santa. A partir de sua morte, a Ordem do Santo Salvador passou a ser dirigida por Catarina da Suécia, a sua filha. A Ordem tornou-se muito famosa alguns anos depois. Santa Brígida foi canonizada logo, apenas 18 anos depois da sua morte. O culto a ela se espalhou rapidamente por toda a Europa. O local onde ela morou, na cidade de Roma, foi transformado numa bela igreja dedicada a ela, situada na Praça de Farnese. Santa Brígida provou com a sua vida que toda mulher, toda mulher, pode mudar os rumos da história, sem ter que renunciar à sua feminilidade e ao pudor. Sem apelar para a rebeldia, a sensualidade ou a violência. Que ela possa ser modelo de mãe, esposa e viúva, e interceda por nós. E que de modo especial nos alcance a graça da nossa evangelização em família. Que seja cada vez ela mais frutuosa e eficaz. Que assim como Santa Brígida, podemos ter vários santos na nossa família. Amém? Esse foi o nosso vídeo de hoje. Curte, compartilha, se inscreva no nosso canal, nos segue nas redes sociais. E não se esqueçam, pela intercessão de Santa Brígida, persevera!